O programa está com ligação, continuar para avançar ETT, MTP, ESC, ESTB, ERDP, IPT É doce Marataízes, novo tá doce Tininho tem o dinheiro de arte Marataízes Tininho é doce, doce, doce Olá amigos da Rádio 12 Olá nossos agricultores de Marataízes No programa passado nós falamos dos muitos investimentos que temos feito nas localidades do interior Principalmente os asfaltamentos e investimentos em saúde Mas hoje nós vamos falar apenas de agricultura e das propostas que estão no nosso programa de governo E que vão transformar para melhor a vinda dos produtores rurais Vamos implantar o plano de apoio à agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais Vamos implantar o programa de agroindústria familiar Vamos ampliar o programa de asfaltamento de estradas rurais Vamos celebrar parceria para aquisição e distribuição de sementes Muitas e insumos para o setor agropecuária e agrícola É importante dizer que ainda está no nosso plano de governo a implantação do serviço de inspeção municipal Sim, com ênfase a pescados, leite e derivados A promoção de eventos técnicos rurais e a implantação, divulgação, apoio e distribuição do kit de hortas urbanas de Marataízes Para aumentar nossa produtividade no campo, vamos investir em tecnologia para melhorar a qualidade do solo e também melhorar a qualidade de moldes e sementes E vamos regularizar a venda de cana de açúcar para os olamiques, que é um desejo antigo dos nossos produtores E por último, uma coisa que é fundamental, vamos trabalhar para implantar uma escola técnica agrícola para a formação e fixação do jovem no campo Nosso desejo é que o jovem que gosta do campo e que tem vocação para as atividades rurais Possa ter a oportunidade de se educar, ter conhecimento e permanecer produzindo os produtos que nós consumimos Nosso compromisso com você e com nossa Marataízes é permitir que o homem do campo e da cidade tenham oportunidades iguais Nosso compromisso é continuar investindo muito, tanto na sede do município, quanto nas localidades do interior Para que haja desenvolvimento equilibrado e sustentável Você que mora no interior de Marataízes já viu que nosso governo fez aquilo que nunca fizeram por você E com mais quatro anos, vamos fazer muito mais É por isso que eu e meu candidato a vice-prefeito, Jaiminho Machado, estamos pedindo seu apoio e seu voto E você que já vota e que já nos apoia, ajuda a multiplicar esse voto e esse apoio Se você conhece um amigo, um vizinho ou um colega de trabalho que ainda esteja de deciso Converse com ele e mostre que o melhor caminho para Marataízes é continuar nos trilhos do progresso Nós conhecemos nosso município e somos aqui, moramos aqui, fomos nascidos e criados aqui e temos pés na nossa terra Vote em quem é da terra, vote Tininho Batista, vote Jaiminho Machado, vote 12 Com ligação, continuar, para avançar BDB, BDB, BSC, BSDB, BRDB, BDB Marataízes, dovo da doce Tininho, grande Marataízes É da terra do apagate da massa amarela Tininho é doce, doce, doce E o povo da praça da barra E urbanização Na praia central E forma do carimbo E confissão da Upa Melhor do doce E se não me contou História traz tanta esperança De um guerreiro competente de valor Naquele tempo não se tinha herança E mesmo assim ele provou ser confessor Começa agora o programa Grande como Marataízes merece ser Com ligação, juntos faremos uma Marataízes grande BDB, Avante, BSL, Republicanos e Podemos Marataízes tem aproximadamente 38 mil habitantes E precisa de um serviço público eficiente Toninho BDB é a pessoa certa para isso Revisão 9 Toninho, o lema de sua campanha é fazer Marataízes grande como ela merece ser Como o senhor pretende alcançar esse objetivo? Sim, com mais eficiência no serviço público para alcançar melhores resultados É necessário planejamento e acompanhar de perto as metas estabelecidas Para fazer Marataízes grande como ela merece ser Precisamos de diálogo, transparência Para mostrar onde serão aplicados recursos Dar acesso ao serviço público Diminuindo a burocracia e garantindo mais eficiência Você já me conhece, eu fiz muito com pouco e posso fazer ainda mais VOTE 19, Toninho Bittencourt Mais eficiência, mais transparência, mais honestidade, mais competência Toninho Prefeito, vice Marco Vivágua E um guerreiro competente de valor Naquele tempo não se tinha a herança E mesmo assim ele provou o servo de Jesus Mas ensinou uma espérito com vontade Para Marataízes que jamais se arrepender Toninho traz Marataízes com seu peito O meu coração é de ser torna a vencer Eu sou um controle, não me enjeitou Marataízes com seu grande como eu creio Vamos todos juntos 19, onde pode ir para nós se arrepender Eu sou um controle, não me enjeitou Marataízes com seu grande como eu creio Vamos todos juntos 19, onde pode ir para nós se arrepender 19, você acabou de ouvir o programa da colegação Juntos faremos uma Marataízes grande PPB, avante, PSL, republicanos e podemos Quando todos juntos 19, onde pode ir para nós se arrepender O gestor vai voltar Começa agora o programa de Norma Iubi Prefeita Vice-doutor Jander Com ligação, vamos resgatar o brilho da pérola Tem PP, PV, PSB, PSD A falta de carinho com a nossa cidade é inaceitável O povo precisa e merece um governo que cuida Eu estou aqui exatamente porque sei cuidar e cuidar com carinho O Maratimba pode e merece mais E saber fazer muito mais gastando menos Com responsabilidade e respeito pelo dinheiro público Isso, a minha história prova que sei fazer Vamos juntos fazer mais por nossa pérola capixada Norma, por isso a importância da nossa união Por conta da nossa história como agente público Sabemos trabalhar incansavelmente na conquista de grandes realizações em prol do nosso povo E por falar em povo, temos a pergunta de uma moradora Ei Norma, mora aqui na Barra Queria saber o que você vai fazer aqui na nossa pracinha do Palácio das Águias Eu sou apaixonada por esse lugar A Praça do Palácio Eu penso e quero transformar aqui em uma praça cultural Fazer daquele coreto passeio na praça Trazer para cá os artistas da terra Para alegrar os nossos corações Já imaginou essa praça com feiras de artesanato, exposições, apresentações culturais, festivais de cinema e teatro, manifestações folclóricas Além de promover eventos regularmente no espaço, dispondo inclusive de uma praça de alimentação A revitalização da praça vai potencializar o turismo local Oportunizando ao Maratimba curtir momentos agradáveis Fazendo com que a praça vire um ponto de encontro de diversas gerações E ainda se torne efetivamente um atrativo turístico de marataises Mas para isso acontecer, eu preciso do seu voto Norma Iubi é 25 A nação Marataises merece voltar a brilhar Até a mancha pijama, Norma Iubi vai restaurar 25 é progresso, esperança, vida liga 25 é melhorias, Norma Iubi prefira Minha família quer a nova, uma mulher trabalhadora Para ser nossa prefeita, nova mais pela saúde social Todo mundo já conhece a nossa cidade meia Vai votar no 25 Só para tu prefeita Só para tu prefeita Só para tu prefeita Prefeita 25 Tudo em todos nós vamos ter mais Agora eu vou ter uma A polícia maior Primeiro Um